O senhor com quatro mandatos, qual que é agora o principal projeto que o senhor vem defendendo agora? Nós estamos defendendo esse da lei de cotas, né? É uma coisa que eu acho que a gente precisa resolver pra gente poder ter um período longo aí de garantir a entrada da juventude mais pobre, discriminada, na universidade. Porque, vê bem, a universidade é um foco onde você reproduz o poder. Porque o poder, muitas vezes as pessoas acham que o poder é o governo, né? O poder é o presidente da república, é o governador, é o prefeito. De fato, esse é uma parte do poder. A outra parte do poder é a elite econômica. É o cara que dirige as empresas, é o cara que controla as faculdades. Ali é a reprodução do poder. Então, se o jovem de periferia não consegue disputar esses principais empregos, nós deixamos só pra elite. Eu quero que o jovem da periferia chegue lá, pra ele poder dirigir uma empresa, pra ele poder ocupar um cargo de secretário numa prefeitura, de ministro, num governo. A gente tem que preparar a juventude da periferia pra assumir esses cargos. Temos que dar oportunidade pra todo mundo.